Olá, meus amores! Aqui quem fala é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar. E eu tive uma grande surpresa aqui no meu escritório, chegou um envelope e tem remetente a Elza Vance Campinas. Então, adivinha a surpresa linda que eu recebi? Ó, a revista O Mundo do Cinema, na capa a Virginia Aluli, né? Doutor Vadão Renato Cury. Coisa linda, gente! E adivinha, aqui no meio da revista, claro, tá aparecendo quem? Rogério Gonçalves, Viviane Vidimar e Antônio Alves Cardoso. Que maravilha, que presentão, hein? Revista O Mundo do Cinema, grande Carlos Dias. Lógico, muito obrigada de coração pelo carinho, por prestigiar, por apoiar minha carreira artística, por todas as dicas e tudo de melhor que venha a me alavancar aí na carreira artística. Eu agradeço de coração ao grande Carlos Dias, que sempre, sempre, sempre tá me apoiando, me incentivando em tudo. Obrigada de coração, obrigada a Virginia Lulio, a Elza Vance, toda a família linda que vocês têm. Deus abençoe com muita saúde, com muito sucesso e tudo de melhor. Beijo aqui de Viviane Vidimar. De amor, toda a casa vive aberta Para quem quiser entrar, nem carece campainha Fogão preteja o fundo da panela Esquenta o feijão misturado na farinha Ovo, eita vida boa Prato de parro, água da bica